Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta! Os dirigentes do Stag foram enganchados e presos, estamos trazendo eles de volta. Ótimo, entrem lá, encontrem o Stag e interroguem ele. E Tenente, vou mandar uma unidade extra com você para fazer a guarda. Quem protegeremos? O Espantana. O chefe quer ir junto. Uuuuh, meu filho! Boa, meu querido! Nem sei para onde que a gente tem que ir para lá. Tá longe, hein? Controle, responda. O posto dos bombeiros de Crystal está em chamas. O preço todo vai desmoronar se alguém não chegar a tempo. Câmbio! Caramba! Como é que está pegando esse bicho aqui, cara? Caramba! Ou trombamos com ele, né? Todos estávamos voando. Alfred, analise a amostra de sangue que acabei de enviar. Está certo, Mestre Bruce. Estou procurando possíveis combinações. Ah, não sei como o senhor conseguiu esta amostra. Ah, aqui temos. O sangue sofreu várias transformações, mas temos uma combinação parcial. Doutor Kirk Langström. Procure por propriedades em Gotham no nome de Doutor Langström. Certamente. Deixe-me ver. Ah, ele e sua esposa alugam um laboratório subterrâneo em Chinatown. Estou lhe enviando o endereço. Cara, eu não quero fazer essa missão, velho. Sério. Sério. Quando falaram que tinha um exército lá fora, eles não exageraram. Deixa o tio parar aqui. Eu não quero fazer essa missão. Ela foi intrometida. Eu quero fazer essa missão. Beleza. Vai, vamos lá. Vamos focar. Então a gente fica voando aqui por Gotham e a gente não faz nada. Lembrando, né, galera, que o jogo do PC, bem que o tio tinha falado, né, que o jogo do PC estava muito mal otimizado. E que inclusive, né, a Warner retirou a venda do jogo para PC, né. E a ordem da Warner, pelo que eu vi nas notícias, é devolver o dinheiro para aqueles que pedirem o reembolso, né. Ou para aqueles que decidirem ficar com o jogo, né. Irão ganhar, aparentemente, se usar um teste do jogo, tá. O que é legal também, entendeu. Acho que eu vou ficar nessa opção aí. Espero que na Steam também, né, toda essa conversa esteja valendo para quem também adquiriu através da Steam, né. É, essa informação é extra-oficial, não é uma informação oficial. Eu consegui, acho que, se não me engano, eu li no site da Tribogamer, né. Ahn... Mas se eu ficar sabendo mais alguma coisa, eu falo para vocês durante este detonado, beleza. O mais difícil é que quando você volta, todo mundo espera que relaxe. Mas não dá. O que quer dizer? Talvez um segundo Batman tenha... A milícia capturou o dirigível do Stag e posicionou uma torre de Vigê com armas guiadas. Parece ser controlada daquele ponto de comando central. Preciso eliminá-la. Aquele soldado está equipado com um aparelho que rastreia os sistemas do modo detetive. Se eu usá-lo por tempo demais, ele vai encontrar minha localização e alertar os outros. O que é isso? Eu não sei... Mas eu não sei... Imagina a cara do Stag quando a gente lançar o arpão nele. Sim... Aposto que ele pensou que estava seguro naquele dirigível. Me diz quem é que voa por aí num dirigível. Não é uma jogada muito inteligente. O que ele tá fazendo em Gotham, afinal? Ele sabia o que tava acontecendo. Todo mundo da cidade sabia. Ele deve... O que é isso? O que é isso? Beleza Bom, o cara que a gente precisava destruir a gente já destruiu né? Bom, deixa o próximo subir aqui também Eles não olham pra cima né, cara? Você não me assusta! Tá bom, beleza velho Acredito nisso Só tá cagando né, filho? Não te assusto né? Mas você nem vem aqui pro aberto Patético 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 Beleza Estou nos dirigíveis, o que descobriu? Bem, o diagrama do dirigível revela uma saída de serviço que pode ser acessada a partir da parte superior Parece que o Sr. Stag protege muito sua pesquisa A segurança deve ser reforçada Obrigado, Alfred Lucius, como está o invasor remoto? Precisarei dele em breve Mais clarividência na descrição da vaga, Sr. Wayne Estou mandando mais recente software de decodificação para o dispositivo no cofre do Wayne International Plaza O Sr. pode pegá-lo lá Beleza É ali em cima, né, velho Eu tenho mais pontos de melhorias, mas estou esperando upar de novo, tá, galera? Esse trampo é bem melhor do que ficar procurando o D.I. sem Kurok É aqui? Beleza Tchuturum 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 Há uma saída de serviço na parte superior do dirigível. Posso usar o invasor remoto para entrar. A saída está trancada por dentro. Se encontrar o painel de controle, vou conseguir burlar a segurança com o invasor remoto. Tá, isso aqui. Beleza, mas como é que nós iremos fazer? Será que... Deixa eu ver aqui. Invasor remoto, eu acho que é isso. Tá. Ah, isso aqui tem nos outros Batmans também, né? Essa dispositiva aqui. Mas eu acho que liberava antes, né? Tudum. Tudum. Bom, tem uma entrada aqui, ó Eu acho que é lá, vamos lá Tira a grade, meu querido Coisa do charada, né Tem um invasor Acho que o invasor remoto de novo Quando ele vibra, galera Você para, tá Aqui tem que esperar um pouco Para achar a letra certa, eu acho Vai, meu filho, não é? Aê Oi Ai, cara, eu soltei Que raiva isso aí, né Se eu tivesse um desses, acho que eu nunca ia sair dele Aqueles soldados estão usando drones Se conseguir fazer o download dos códigos de segurança do soldado controlando o drone Conseguirei usá-lo contra eles O espantalho ou o cavaleiro? Preciso neutralizar os soldados antes de tentar abrir a porta Tem os códigos e agora posso usar o drone contra eles É ruim, né Você disse algo Nossa Que maldade, velho E aquele? Deixa eu tentar aqui Proteínas Proteína É que agora tem duas palavras ali, cara Aê, beleza Veja que o senhor encontrou a entrada Algum sinal do senhor Steyr? Ainda não Mas as tropas do cavaleiro de Akam e do espantalho mataram todos por aqui Eles devem estar aí por um motivo, senhor O que estão planejando? A prioridade é a Bárbara Assim que ela estiver segura, cuido deles Mas senhor Tem a chance de acabar com isso agora Capturando o espantalho O senhor salva a cidade inteira É o que a senhora Gordon gostaria Não perderei mais ninguém, Alfred Você é um pesquisador de talento Que pode se encaixar em nossa organização Ou então você pode ser um investidor Acho que temos que usar isso aqui Beleza, vamos lá Agora terei controle total de rotação do sistema de estabilidade do dirigível No entanto, o invasor remoto só funcionará dentro de determinada distância do terminal de controle Inclinar o dirigível, é isso? Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Digitais não reconhecidas Acesso negado Beleza A porta de manutenção para o andar mais baixo Poderia dar acesso ao resto do dirigível Para que que eu precisaria inclinar o dirigível Para passar Para cá Beleza O que que é isso aqui, cara? Tá, eu vou fazer essas caixas também Descerem Uai Por que que essa caixa não desceu Tá, ativa então Ah, beleza Aí você trava ela, quer ver? Ah, 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 ah Beleza Nossa, que coisa, né, velho Complexo Troço do charada Outro troféu do charada aqui Cara, eu tenho que subir Uou Tá, né Vamos lutar, é isso? Só isso Beleza Agora vai começar a aparecer esse paspalhão aí também, né Certeza Porta trancada Entrar na grade Ué É que voltou, velho Não Ah, é de novo, velho Nossa É o único botão que aparece para o tio aqui É isso aqui, velho Ah, é o único botão que aparece para o tio aqui Consoli, tal, 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 pode ser mani... Ai, pô, tu tá esquecendo dessa porcaria do negócio remoto, né Tum, tum Vamos lá Procura os dados aqui, velho Vai Tem que mirar na tela Elementos Elementos É isso Esses soldados pegaram o Stag E pelo seu estado, acho que não vai durar muito Tenho que salvá-lo Cadê os artigos? Não vou dizer nada Você quer que a gente corte os seus dedos? Não me importo A gente comenta... Bom, todos desarmados, né 26, beleza Vamos lá A gente vai encontrar eles Atenção, eu faço aqui Vou acabar com esse cara primeiro, galera A gente vai quebrar a morte Ele é meu Eu juro que isso vai doer muito Vamos, pegue ele Achei que você era bom Vamos lá Fácil demais Ele é seu Vai doer Acabe com ele O cara acabou Uuuuh Eu sempre quis quebrar o barro Au Não vi mais você, cara Terminamos Batman, graças a Deus Você está aqui Obrigado Eles iam me matar Por quê? O que você fez? Nada Aqueles animais apareceram e começaram a atirar Estavam recolhendo esses cilindros Geradores de Nimbus Geradores de Nimbus Uma tecnologia de baterias não poluentes Que estou desenvolvendo Onde está o espantalho? Ele está no segundo dirigido Ele estava com alguém Ah, você está falando da Barbara Gordon Acho que nós dois sabemos que ela provavelmente está morta Beleza O cara sumiu, né, velho O que é esses caras aqui, velho? O que é que você está aqui? Nossa Vem, Coringa, desgraçado Alva está garantido Estamos levando ele para Ark 2 Câmbio Batman Não Silêncio Pode se despedir É a última vez que vai vê-lo Cara, o Batman surtou Passou mal Os caras vieram e levaram o Nego Puts, grilo Bom É isso aí então Que a gente tinha para mostrar para vocês O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Seu favorito Se não estiver aqui no canal Se inscreva Para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos A gente continua exatamente Daqui para o próximo episódio É isso aí Grande abraço Fique com Deus E até mais Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus There's nowhere I'm allowed to hide The gods I eat this life So I'll say goodbye to you Wherever you are You break it